Saudações comunidade, é isso aí, sou Tony na trilha e estou chegando com mais um vídeo para você, beleza? Hoje eu estou aqui às margens do Rio Almada, tá bom? Eu estou aqui no Parque Jardim Savoia e do outro lado fica aí o bairro do São Miguel, dia maravilhoso de sol aqui na cidade, tá bom? Esse lindo espelho d'água maravilhoso aí, que é o Rio Almada chegando aqui no litoral de Léus, desse ponto até a Boca da Barra deve dar mais ou menos aí um quilômetro e meio, que é onde esse rio se encontra com o Oceano Atlântico aqui no nosso litoral, beleza? Tony na trilha fazendo mais imagens aqui para você, deixando aí um forte abraço a todos, beleza? E é isso aí, vamos que vamos, vamos, segue aí mais imagens aí desse lindo dia de sol aqui na cidade de Léus, a margem, as margens aqui do Rio Almada. Valeu comunidade, estamos juntos, forte abraço a todos e até a próxima, hein? Segue aí com mais imagens. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.